Ótimo. Então, imaginando um paciente que quer dar esse passo para fazer mais esse tratamento, haja visto que é frequente, né, buscar vários, dentro do atendimento médico, você avalia, você citou que tem um controle muito preciso sobre a dose, né, por exemplo, quando é prescrito o antibiótico, já existe pré-definido ali na farmácia e nós utilizamos aquela dose, uma, duas, três vezes ao dia. Mas na prescrição de cannabis é algo preciso, assim, é específico? Não vou até a farmácia e compro? Não. Não existe essa precisão de dose. Não tem uma receita de bolo. Não tem essa prescrição montada, né, de tantos ml, tantas gotinhas e fixo para todo mundo. Isso não existe. Porque cada sistema endocannabinoide vai responder de um jeito aquele produto. E além disso, além da dosagem, nós temos várias opções de produtos diferentes com composições de fitocannabinoides diferentes. Então, cada composto, cada produto vai agir diferente para uma única pessoa. Então, o acompanhamento é de perto. Eu não sei a dose ideal do paciente, isso a gente descobre juntos, de acordo com a resposta dele, de acordo com como ele responde e se adapta à medicação. Então, cada paciente vai ter a sua dose ideal. Então, esse acompanhamento com o profissional prescritor de cannabis é muito importante. Porque se o paciente começa a fazer o uso do produto por conta, é pouco provável que ele vai achar a sua dose ideal e corre o risco de desenvolver algum efeito colateral e achar que a medicação não funcionou. Mas não é que funcionou. É porque não foi ajustada, a dose não foi regulada, não teve essa orientação e acompanhamento do profissional. Então, esse acompanhamento de perto para encontrar a dose ideal do paciente é muito importante, é indispensável. Eu vou imaginando aqui todo o percurso do paciente. Então, eu imaginei que ele recebeu a prescrição e que tem, por algumas consultas, uma recomendação sobre o ajuste da dose sobre a expectativa de quanto tempo que ele vai usar. Ainda pegando o exemplo do antibiótico, ele vai usar durante ali uma semana ou mais. Mas como que funciona o tratamento para essa doença, para fibromialgia, por exemplo? Também não tenho um tempo pré-determinado, tá, Daniel? Depende da resposta do paciente, do controle da condição. Por exemplo, um paciente com epilepsia, né? Ele vai usar essa medicação para um tempo bem prolongado, né? A gente não vai colocar e controlou o quadro e a gente vai tirar a medicação. Agora, um paciente com uma ansiedade, por exemplo, depois de um tempo de uso, o quadro controlado, é possível tirar a medicação, né? O paciente com dor crônica, o paciente com dor crônica deve fazer o uso da medicação para um tempo mais prolongado. Mas isso não quer dizer que vai ser para o resto da vida, né? Depende de como ele vai evoluir, depende da evolução dele e do acompanhamento mesmo. Então, o paciente já está em uso da medicação por um tempo, está muito bem, sem queixa. É possível fazer umas... a gente fala de férias da cannabis, né? A gente tira a medicação, avalia como que ele vai ficar. Se ele responder bem sem a medicação, tudo bem. Ah, não deu certo, voltou a dor, voltou o quadro prévio. A gente pensa em reintroduzir. Então, não tem um tempo pré-determinado também. E aí 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 E aí